Quase 30 quilos de entorpecentes e mais de 10 mil reais. Esses foram alguns dos materiais ilícitos apreendidos durante uma operação policial em Governador Valadares. O homem de 29 anos foi preso por meio de denúncias pela suspeita de tráfico de drogas no bairro Jardim Pérola. A reportagem vai falar sobre isso aqui, pode balançar. Esta volumosa quantia de notas de 50, 100 e até 200 reais pode ser fruto da venda de drogas em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o valor total soma 10 mil e 800 reais e foi apreendido junto com quase 30 quilos de maconha. Além de celular, balanças de precisão e pacotes para embalar os materiais ilícitos. A ação policial aconteceu durante a noite de quarta-feira, na rua Francisco de Paula Freitas, no bairro Jardim Pérola. O suspeito, de 29 anos, chegou algemado na delegacia. Segundo os militares do Tático Móvel, a apreensão teve origem em uma denúncia anônima. Primeiro, os policiais abordaram o carro em que o homem estava e encontraram 2 quilos de maconha. Em seguida, fizeram uma busca na residência do suspeito, depois que a mulher dele autorizou a entrada dos policiais. Dentro da residência, encontraram mais 27 quilos da mesma droga. A equipe acompanhou ele saindo da casa dele, entrando no carro. A equipe fez o acompanhamento, quando aproximou dele, ele tentou evadir, contudo ele foi abordado. De imediato, durante a abordagem, ele já informou a equipe que teria maconha no interior do carro. Ao verificar, foi encontrado aproximadamente 2 quilos de maconha no interior do carro. A gente retornou até a casa dele, estava próximo do local de abordagem. A mulher dele franqueou a entrada, já informou também que teria barra de maconha no interior da casa. E foi encontrado mais barra de maconha, foi encontrado também aproximadamente 10.800 reais. Balança de precisão, materiais comumente utilizados para endolar os entorpecentes. A companheira do investigado, uma jovem de 22 anos, negou que tenha participação no crime de tráfico de entorpecentes. De imediato, ela informou que a droga não era dela, era dele. A gente vai constar ela aí na ocorrência, mas a princípio ele é o autor do tráfico de drogas. Aí fica todo mundo enrolado, né? É.